Contra atual, lemos, são da Libertadores diante do Palmeiras entre esses dois jogos, cruzamento para Verrete, ajeita de cabeça para o meio, voltando para o Verrete, vem para cima, consegue o cruzamento, Verrete, gol, cruzamento de Piton, Verrete de cabeça, a sobra fica, Verrete, o goleiro das, o Regerson, especial no jogo, o jogo daqui para frente vai mudar, né Luiz? 1 para o Vasco, 0 para o Atlético, gol de Serginho, e aí outras melhorias, mas ainda não há uma decisão sobre a volta do público, Verrete pediu, tem cruzamento, Verrete no travessão, no travessão, no travessão, no travessão, o avante argentino mandou no travessão quase o segundo, centro avante, Fábio Júnior conhece tudo, Foi contratado pra isso, né? Terceiro jogo do reitamento tá bom, né? Tá caindo nas graças a torcida, ele participou dessa... ...defensiva, e aí acaba se desgastando em alguns momentos até um pouquinho demais, um pouquinho a mais. Mas é dessa forma que o... ...medel. Até agora faz um ótimo primeiro tempo. Chedes, trabalhando na entrada da grande área, Verrete no pivô. E lá vem Vasco, Verrete, bateu de fora e reviu o Everson. Vasco, gol de Serginho, zero pro Atlético. Tem possibilidade. Nessa situação, o Zé Gabriel, sob comando do Maurício Barbieri, ficou mais de 100... Não joga bem. Um pro Vasco, zero pro Atlético. Esse grande jogo, dois gigantes do futebol brasileiro. Então o Atlético sente muito por esse lado. Então o Paulinho e o Hulk precisam... Não chega no Paulinho, chega no Robson. Verrete com falta. E a torcida vibra. Verrete. Zero pro Atlético. Peck batendo o escanteio. A bola vem abrindo a tentativa de cabeça do Verrete. Verrete. Pedalou, tenta a jogada com o Verrete. De letra, chegou no Peck. Ficou cara a cara. Peck bateu. Foi claramente puxado pela camisa. Condição legal. Olha o Lemos, olha o puxão. Tem cruzamento pra Verrete. No meio, chegou no Verrete. Cara a cara. Bateu pro gol. Escorregou. Paulinho, capricha no cruzamento. Bola na segunda trave pra Verrete. A cabeçada pro meio. Reverson... Mais um cruzamento. Verrete. Lédio Carmona. Fábio Júnior. Lívia Laranjeira. Puxando em algumas oportunidades, puxando o contra-ataque, que é a tendência, né? Vargas sentou uma devolução pro Hulk. Último toque do jeito que dá Zé Gabriel. Verrete não consegue um bom domínio. Mas tá difícil se equilibrar. O Dias sai... Verrete. Mandou uma bola hoje no travessão, teve mais uma boa atuação. E a galera curtiu o argentino. Sebastião Ferreira. Tchau. 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 Tchau.